Oi, gente! Eu sou Isabela Elias e esse é o canal Easy, onde eu mostro pra você como a vida pode ser mais fácil. Hoje eu estou aqui na Praça 15 e é uma praça aqui no centro do Rio. Essa feira é muito boa porque ela tem uma parte de barracas, então vocês vão encontrar marcas novas, brechóis e todo tipo de coisa. A outra parte da feira que é realmente ferão, que você bota as coisas no chão. Então você vai achar de coador, de café, a decoração pra sua casa, um pouco de tudo. A Praça 15 fica aqui no centro do Rio, onde o pessoal pega as barcas pra ir pra Niterói. Fica pertinho do metrô da Carioca. Tchau, tchau. D'. Dei uma passadinha rápida naquela parte da feira que é de chão E agora vou lá pra trás que é a parte da feira que é realmente na praça, na praça 15 Porque ali é só uma viela Aí é aqui na praça 15 que ficam as barracas Aqui já começa um de brechóis De certa maneira todo mundo deixa de ser brechó ou antifaro Tem muitas peças bonitas aqui, antigas, decorativas E até algumas máquinas portográficas Olha só a maquininha de costura também que funciona Quando eu digo que tem coisas diferentes aqui, vocês acreditam? Isso aqui é só de coisas do exército Uma barraca de ferramentas A gente não é, a gente não é pra pesada Senhor dono Vocês não acham estranho vender fotografia antiga? Eu entendo em questão artística Você vai usar isso pra fazer uma colagem Será que as pessoas compram pra deixar na casa delas? Quem é fã de dinspo aqui vai ficar louco Porque eu vi na feira do Labradio recentemente e eu vi muito poucas barracas Mas aqui tem muito Você olha pra lá tem uma barraca de dinspo Ou DVDs Gente, vocês não tem noção, é muito brechó Olha isso aqui, é só brechó agora Eu tenho que olhar tudo não É só brechó Você vai viajar Eu recomendo sempre pra se passar em brechó E principalmente passar nessa feira Porque olha só quantas roupas pesadas Olha esse vestido Que incrível Estavam falando de casaco pesado Gente, isso é incrível Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Eles são muito limpos Estão muito em bom estado Vamos dar pra isso pra mostrar pra vocês Olha só Olha só Agora quem vai brincar na neve Recomendo Olha esse cute Eu tô sacando aqui Meu Deus Porque eu não trouxe dinheiro Olha esse casaco Que lindo Lindo, lindo Tem vários aqui Tem masculino, tem feminino Ai meu Deus Senhor O pessoal da feira aqui gosta mesmo de um cute né Mais um Esse aqui com as cores bem clássicas Ai meu Deus Olha que linda essa aplicação que tem aqui Deixa eu mostrar como é que faz isso aqui Lá no Youtube Com uma calça beige Vou botar ele no card Pra vocês Esse aqui tá 50 Com aquela praquelas meninas de cintura E que pedrinha Tipo 34 Se dobraram 33 Tem size Dobera Tem 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 Gente, eu confesso que eu tô um pouco perdida Olha aí Olha aí Olha aí Gente, aqui essa é diferente da senhora Olha só pra que abriu Parece um couro né Na verdade Olha que lindo Meu Deus Ainda bem que eu não conseguia precisar ter senhora ia ficar pobre Olha o vestidinho lindo Que coisa fofa Peguei a câmera pra mostrar pra vocês as calças desse estande Mas olha essa saia Meu Deus, que coisa linda Tem um cahote 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 Mas é boca aberta Ai, vai ficar lindo E os macacões aqui também estão lindos Está maravilhoso Vou botar o arroba das meninas daqui Pra vocês Os macacões, olha, é o Os mahotes Olha essa boquinha. Oi de novo pessoal, vou terminar o vídeo aqui de casa mesmo, mas antes eu vou mostrar as peças que eu garintei lá pela praça, porque eu fiquei garimpando tanto tempo que acabou até a bateria da câmera. Peraí, peraí. Antes de mostrar as peças e antes de terminar o vídeo, você que não é inscrito aí nesse canal, se inscreve agora e dá o seu like se você já gostou de visitar a Praça 15 comigo, essa feira aqui é ótima. Mas vamos lá. As minhas peças. Eu gastei R$28,00. Eu sou doutor de Canadá. Eu comprei uma calça, uma camiseta, uma bermuda e uma salha. É isso. Como vocês viram, tinha várias ações que tinham as araras e quando você chegava assim na mesa, elas estavam bagunçadas. Normalmente quando estavam bagunçadas assim, porque as peças são mais baratas. E pelo que eu vi lá, a maioria fazia por R$5,00. Mas eu achei uma barraquinha que na mesa era R$5,00 e do lado tinha um carrinho de mão. Olha esse carrinho de mão. Tinha um carrinho de mão grandão com várias peças. E essas eram R$2,00 por R$5,00. Olha só essa. Aí eu tentei, tentei, mas eu achei mais assim, tipo, eu achei duas peças que eu até queria levar porque eram de muito boa qualidade. Mas era uma calça assim, pesada. Então pra costurar pra mim fica bem complicado porque ela não era do tamanho. Aí você pensa assim, são R$2,00 por R$5,00. Essa calça aqui, espero que dê pra ver direito porque dessa vez eu não vou filmar mais perto, porque já tem muito vídeo da feira. E ela tá bem larga. Olha só o tamanho dela. E eu nem tô puxando elástico, ó. Quer dizer, o elástico não dá nem pra puxar porque ele tá muito usado já. Mas a peça tá assim, tipo, sem nenhuma parte descosturada, sem buraco, sem nada. Ela tem essa estampa que é meio camuflada, né? Parece da calça de... calça de... calça de caça. Mas são flores, na verdade, se você olhar de perto. Então o que eu devo fazer é trocar o elástico, diminuir um pouco a cintura e botar o elástico também na barra. Ela lembrou realmente essas calças de caça. meio... camuflada. Então eu acho que eu vou pegar nesse estilo e vou botar um... um elástico aqui no final da barra dela. Eu também comprei, é... nessa pegada meio camuflada, é uma outra estampa de flores. Essa aqui é marrom, né? Ela é aberta aqui na frente. Essa foi R$5,00. E agora que eu cheguei em casa, eu vim que ela tá rasgada aqui. Mas, como ela é de jeito, eu já ia de qualquer maneira fazer alguma coisa. Não sei, eu acho que eu vou botar um elástico na cintura e ajustar na lateral. Acho que eu tô dando uma pegada bem marrom, bem verde. Essa aqui também foi R$5,00. É, essa aqui também foi R$5,00. Essa saia aqui é uma saia transpassada, com essa estampa bem africana. E talvez eu possa usar um leque caia, né? Porque ela tem uma cintura bem pequenininha. Como a cintura dela é bem pequena, ela só vai ficar na minha cintura exatamente. Não vai poder ser pro quadril. E como ela é curta, eu vou ter que usar ela, sei lá, na praia, uma coisa assim. Acho que eu não vou ficar à vontade pra andar com ela no dia a dia. Então, dá pra usar também como um toque. Aí ela é transpassada com essa estampa aqui e tem um laço aqui na lateral pra gente amarrar. Então assim eu acho. Aqui foi do estande que eu visitei da minha amiga, que ela tava com uma barraca lá também. E eu vou deixar o Instagram do estande dela e das outras meninas que também estavam por lá. Que estavam com um estande bem maneiro. E essa bermuda que eu comprei, ela é grande. Vocês estão vendo que é uma bermuda lá, né? Mas ela é linda, o tecido é muito, muito, muito bom. Ela tá em ótimo estado e ela tem uma coisa interessante. Que ela tem um bolso na lateral. Tá normal, né? Mas o bolso tá atrás, gente. Isso aqui é a frente da calça. E aqui tem o bolso. Sim, o bolso é pro lado mesmo. Ele não vai pra trás nem pra frente. É pro lado. Eu, quando a pouco tirar, vou ter o cuidado de manter esse detalhe que tem no bolso, né? Que eu achei diferente. Vou diminuir de uma maneira que dê pra acertar isso. Mas aí, ao invés de só diminuir, eu acho que vou fazer uma saia. Não tenho certeza. Uma saia bem rodadora. Mas aí, vamos ver o que vai acontecer. Bom gente, foi isso. Que eu comprei lá na Feira da Praça 15. Como eu disse, todos os sábados. De 9h às 3h. Fica pertinho do metro da Carioca. E quem é lá do centro conhece onde é a Praça 15. Porque também é onde ficam as barcas do pessoal do Abaterói. Então é muito fácil de encontrar. Olha, espero que vocês tenham gostado. Dá o seu like. Se inscreve aqui no canal, se você não tá inscrito. Deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma ideia do que eu posso fazer com alguma daquelas peças ali. E... Tchau. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Esse vídeo acabou de ficar proibido. Para a menor. Que rola uma feira todo sábado. Calma, Paixão. Show!